Vou mostrar aqui o soprador térmico pra vocês verem aqui, ó, curtinho, beleza? Então, vocês já viram em outra filmagem aí, e a resistência está queimada, né? Queimada é não, ela está partida, né gente, ó, ela está partida. Então eu já joguei uma por cima da outra aqui, tá? Ela estava aqui rompida, aqui ó, rompida, certo? Vou tirar pra vocês verem aí novamente, ó, ela estava rompida aqui, ó. Aí o que eu fiz? Eu joguei uma por cima da outra, aqui ó, uma por cima da outra, tá? E emendei as duas aqui que estavam quebradas, aí está aqui, ó, aqui ó, ó. Vou dar uma puxadinha na outra aqui, e vamos fazer com que ela infiltre aqui dentro, certo? Aqui tem que trocar, certo gente? Tem que trocar a resistência. Mas eu vou ligar ela aqui só pra fazer um aquecimento pra teste, ó. Aí depois eu troco, tá? Já tem uma emenda que fizeram aqui, ó. Aqui, ó. Fizeram uma emenda já aqui, certo? E eu já estou fazendo outra aqui, tá? Tá bem separadinha, não vai ter problema nenhum, ela vai esquentar normal, beleza? Aqui nós temos o protetor, não é? Pra não dar curto. Tá? Aí nós vamos enrolar ele direitinho aqui pra encaixar aqui dentro do tubo. Tá? Deixa eu virar aqui. Aqui, ó. Ela vai aqui, tá vendo, gente? E nós vamos montar lá na bancada ele todinho. Ó. Ela está desfazendo, tá vendo? Ela está desfazendo. Atingi. É pra não dar o culto, pra não passar corrente, certo, gente? Certo. Certo. Eu vou mostrar. Aqui estou. Vou mostrar pra vocês agora. A outra parte. Soprador. E calor. Soprador térmico, não é? Eu já desmontei, gente, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar no lugar aqui. Estou aqui na porta da minha assistência técnica. Vou mostrar pra vocês com mais claridade aqui. Vamos ver se eu consigo. Então, aqui está o soprador, certo, gente? Temos a placa de comando aqui. A placa de comando. Temos o motorzinho. Temos o ventilador. Temos a resistência. Temos o tubo de resistência. Temos a chave de contato. Tá certo? Quer dizer, estava esquentando... Pouco. Não é? A ventoinha está funcionando, certo? O motorzinho está funcionando, mas está esquentando um pouco. Tá certo? Então, vou dar uma noção básica aqui. Vamos tirar a resistência aqui, ó. Certo? Desmontei tudo. Na hora de eu montar, eu vou mostrar pra vocês conforme eu vou montar. Certo? Lá na bancada. Como lá é mais escuro, né? Tá aqui. Ó. Aqui nós temos o tubo. Aqui nós temos essa preciosidade aqui, ó. Que esse papel... Protetor, não é? Pra ele não entrar em contato da resistência. Com a carcaça aqui da choque, não é? De passar corrente. Dê o seu like positivo e esteja com nós que estamos com vocês sempre. Certo, gente? Então, vamos lá. Então, eu descobri já aqui que está queimada aqui a resistência, ó. Aqui temos uma resistência fina. Aonde essa resistência fina diminui a passagem de corrente aqui pra ter menos voltagem. Menos amperais. Certo? Ela esquenta bem pouquinho, que é ela que está esquentando. Só ela que está boa. Ela estando boa, quer dizer, ele está funcionando a ventoinha direitinho. Está funcionando o motorzinho. Mas o que rompeu foi a resistência que dá aquecimento maior. Que é justamente o que aquece, né? Então, aqui está interrompido, ó. Então, vamos ter que trocar essa resistência, certo, gente? O certo é esse. Ó. Já quebrou a mica. Né? Mas de qualquer forma, ó. Já não tem como nem esticar mais, ó. Vamos ver se ela estica. Só para a gente fazer funcionar. Vamos assim. Dê o seu like positivo. Aqui a resistência estava queimada. Tá certo? Aqui nós temos um... Uma passagem bimetálica aqui. Que é um... É um... É um temostato, não é? Então, nós temos que limpar ele. Vamos aqui agora. Vamos terminar de montar, né, gente? Você já... Certo? Quero dizer. Marcos Mestre 13 é um canal novo. Onde que você vai procurar... É... Meus consertos, meus equipamentos que eu faço com os consertos, certo? Como martelejo, como furadeira, como panela de pressão, Como ventilador, como fogão, como tudo aí, certo, gente? Então, ó. Eu emendei a resistência aqui, certo? É... Na verdade, eu já dei até uma testada. Tá aquecendo bastante. Certo? Mas eu vou ver... Certo? Eu vou ver... Deixa eu me ver aqui. Eu vou ver se... Aqui, aqui. Aqui, aqui. Tem um lugarzinho certo aqui. Aqui. Vamos encaixar. Eu vou ver se... Se está realmente funcionando legal. Mas... Para isso... Certo? Para isso... É muito simples. Eu vou deixar funcionando aí em alguns minutos. Uns belos minutos. Uns belos minutos. Para ver se a resistência supera e não parte, né? Novamente. Beleza? Para que a pessoa possa usar mais um pouco de tempo. E... E... Boa sorte para o cliente, né? Que ele use mais aí um bom tempo aí. Sem... Sem causar problema. Aqui nós temos um encaixe. Super top. Mas... Como é barato, gente. Não é tão caro, não é? Então... Vocês tem que fazer só uma gambiarra mesmo. Para que possa funcionar mais um bom tempo. E depois partir para um novo, né? Se for coisinha simples. Não é? Você já... Automaticamente você já... Conserta. Faz o consertinho básico. E... Pau na máquina. Beleza? Vamos supor esse aqui que falta aqui. Deixa eu me ver. Dá esse aqui. Ali. Faltar um aqui. Obrigado. Esteja com nós. E conheça quem está com nós no comentário. Tá certo? Que são amigos e amigas. Que está com o Marcos Mestre direto. Que faz o nosso canal, né gente? Então se está com o Marcos Mestre. Está com vocês também. Aí nós temos... É... Brasileiro. E estrangeiro. Certo, gente? Tem muita gente internacional aí. Estamos vistos por... Mais de... 210 países. Né? Estamos aí em... 220 países já. 220 países... Que nos vê. E... E temos escrito também de todo mundo, né? De todo o planeta Terra. Temos inscrito aí, certo? Então procura ver aí os estrangeiros também. Vão lá conhecer o canal deles lá. E prestigiar. E dizer que veio daqui de Marcos Mestre. Beleza? Agora vamos esquentar para vocês verem. Certo? Vamos pegar aqui um pouquinho de água. Vamos ver se aqui... Vou pegar um copinho de água aqui. Para que vocês possam ver... É... É... Como é que nós vamos... Mostrar para vocês... Se está funcionando ou não, não é? Vamos ligar aqui... Beleza? Vamos molhar... Vamos molhar... Papelão aqui... Vamos molhar... Ó... Ó... Obrigado... Dê o seu sim... Se inscreva no nosso canal... Esteja conosco... Nós... Estamos com vocês sempre... Aqui... Aqui é o baixo... Aqui é o alto... É... 2 mil... 2 mil watts... Né? A potência... Esse aqui é o papelão grosso, né gente? Ó... O papelão grosso... A marca da menina aqui é muito top, certo? Fiz um remendo aí... Uma gambiarra... Mas está aprovado... Vai dar para usar aí muito tempo ainda... Beleza? Dê o seu sim... O seu like positivo... Esteja conosco... Estamos sempre com vocês... Obrigado a você senhora... Senhor... Senhorita... É... Rapazes... Moças... Meninas... Meninos... E no Brasil... E no... E no... No Pai da Terra... Thank you... Come on... Obrigado... Obrigado ao Pai da Terra... Esteja como eu acho que estamos com vocês... E se inscrevam no canal dos meus amigos e minhas amigas que estão aí no comentário... E esse canal... Se inscreva gente... Ajuda esse canal que eu tenho muita coisa que eu vou consertar... Se ganha se permitir... Estarei mostrando muita ferramenta... Muita ferramenta... Já está consertada lá em cima... Muitas ferramentas... Estou mostrando aos poucos para vocês... Beleza? Fica com Deus... Obrigado... Um beijo no coração de vocês que só estão aí... Favorecendo e prestigiando... Marcos... Mestre... Obrigado... Fica com Deus... Obrigado... Vou mostrar para vocês a diferença aí... Estava até achando que estava meio fraco... Vamos molhar bem... Beleza? E vamos testar novamente para vocês verem aqui... Vou ligar aqui no máximo... Vamos lá... Porque não é possível... Agora está top... Secou rapidinho... Eu estava com uma mica aí na boca dele... E não... Espera aí... Deixa eu pegar aqui... Está vendo? Ó... Até queimando já... Está vendo, gente? Ó... Beleza? Beleza? Eita... Aí está... Agora sim... Agora está forte e resistente... Era isso que eu precisava... Beleza? Vou me levar aqui no chão aqui... Então eu quero dizer... Perfeito... Queimou mesmo... Beleza? Ó... Vamos botar novamente para testar aqui... Só para vocês verem que ficou realmente... Top de linha... Ó... Muito quente... Não está dando nem para me segurar mais... Ó... 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 Beleza? Ó... Ó... Aí sim, hein? Dê o seu like positivo... Esteja com nós que estamos com vocês... Sempre! Obrigado! Que eu... Camão! Estamos juntos!